E o deputado federal Nicolas Ferreira do PL de Minas Gerais ganhou mais de 20 mil novos seguidores após o discurso que fez no plenário da Câmara vestindo uma peruca, dizendo que se sentia uma mulher transexual e por isso teria lugar de fala no Dia Internacional das Mulheres. O deputado também se pronunciou pela primeira vez após as críticas que recebeu. Vamos acompanhar na reportagem de João Vitor Rocha. O deputado federal Nicolas Ferreira teve o terceiro maior pico de ganho de seguidores logo após ter causado polêmica ao usar uma peruca loira no Dia das Mulheres na tribuna da Câmara, durante um discurso considerado transfóbico por colegas. Segundo dados da consultoria Bits, o parlamentar mineiro ganhou 46,3 mil novos seguidores nas redes sociais. O aumento ficou atrás apenas do período entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro, quando ganhou 109 mil seguidores quando assumiu o mandato na Câmara dos Deputados. O segundo pico se deu no dia 8 de janeiro, data em que houve a invasão aos prédios dos três poderes. Nesse dia, Nicolas ganhou 48,3 mil seguidores. A média diária de novos seguidores nas redes sociais do parlamentar é de 9,3 mil. Apesar do ganho de seguidores, a repercussão sobre a fala do deputado não foi muito bem recebida pelas redes sociais. Nicolas Ferreira foi citado em 243 mil publicações, sendo 49,9% defendendo a sua cassação. Depois de diversas críticas de colegas parlamentares e até do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, Nicolas Ferreira utilizou as redes sociais para se defender. Nós temos uma perda do espaço das mulheres para todo um ativismo bem gradual, bem silencioso, mas muito efetivo. E o que anteriormente era somente uma vontade de lutar por direitos, hoje, na verdade, o desejo da pessoa se torna um dever para o outro. E pior, ele tem que se tornar, inclusive, uma lei. Caso contrário, você será sancionado. E ainda tenho que ver parlamentares, judiciários, todos sistematizados para poder, por exemplo, caçar meu mandato ou aplicar ali uma sanção judicial. Isso beira a infantilidade. Afinal de contas, o artigo 53 me dá total liberdade para palavras, votos e opiniões ali na tribuna. O Ministério Público Federal acionou a Câmara dos Deputados para investigar as falas do parlamentar. Diversos deputados também já se posicionaram e disseram que irão acionar Nicolas no Conselho de Ética da Casa.